Eu soube o seu corpo Fomos escolhidos pra brilhar a tua luz Mudar a história em nossos corações Arde a chama da tua paixão Um só corpo, um só coração Um só desejo de ser tuas pessoas Nada poderá parar Pois em ti nós somos um Tua cruz nos leva por onde for Cristo Rei, o mundo te conhecerá Vamos espalhar Tua salvação Nós somos teu povo Fomos escolhidos pra brilhar a tua luz Mudar a história em nossos corações Arde a chama da tua paixão Um só corpo, um só coração Um só desejo de ser tuas mãos Nada poderá parar Pois em ti nós somos um Tua cruz nos leva por onde for Cristo Rei, o mundo te conhecerá Vamos espalhar Tua salvação Nós somos teu povo Eis-nos aqui Somos um em ti Somos um em ti Nós somos um em ti Nós somos um em ti Somos um em ti Nós somos teu povo Eis-nos aqui Somos tu, em ti, somos tu, em ti Nada poderá parar, pois em ti nós somos tu Tua cruza nos leva por onde vai Visto o rei, o mundo te conhecerá Vamos espalhar tua salvação